O espetáculo proporcionado pelo projeto César e Cultura no Teatro César em Pato Branco trouxe uma narrativa que mescla o circo contemporâneo com tempero afro-brasileiro. Os artistas apresentam performances inovadoras em aparelhos diferenciados. Marabares, contorcionismo e coreografias diferentes. A companhia que esteve em Pato Branco existe há mais de 14 anos com um repertório de vários espetáculos e uma trajetória de mais de 150 apresentações, inclusive representando o Brasil em Portugal. Heranco é composto por sete artistas circenses e uma percussionista. Quem esteve no Teatro César teve a oportunidade de assistir um espetáculo de cores e energia positiva.